A história da dona Marli sensibilizou um grupo de voluntários que trabalha em uma construtora em Goiânia. O comitê sempre reúne várias casas que precisa e a gente faz a análise da família. Ela perdeu uma filha de 35 anos que teve câncer e deixou dois filhos, de 10 e 12 anos. Dona Marli então se mudou do Maranhão para Goiânia para cuidar dos netos. Sem dinheiro, morou numa casa bastante precária. A senhora tinha energia? Tinha energia não. Tinha água encanada, arrumadinha? Também não. Como é que a senhora vivia aqui, dona Marli? Era pegando água no balde. Que nem lá em Maranhão? É. Quase que ir lá no Rio buscar? Aham. Os voluntários então colocaram a mão na massa e fizeram um mutirão para transformar a casa. Mas existe todo um planejamento para uma ação assim. A gente tem um ano que a gente vem trabalhando nessa campanha. A gente fez campanhas de arrecadação de dinheiro na própria empresa. Vendemos bolo no pote. A gente fez rifa para a gente arrecadar, para a gente realmente conseguir entregar tudo o que faltava aqui para eles. Todos aqui são pessoas que mudam de profissão por um tempo para ajudar o próximo. Meu nome é Cássia, eu sou arquiteta. Meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga. Maurício, eu sou administrador. Joaquim Paulo, mestre de obra. Os netos de Dona Marli já fazem planos para o novo quarto. Você sonhou com um quartão assim arrumado? Sim. Agora você vai fazer tarefa num lugar bem limpinho, né? Uhum. Acabou a poeira? Acabou. Dona Marli mostra como tudo ficou e se emociona ao lembrar da filha, que sonhava em vir a casa pronta. Ela achou esses lotes e aí comprou. Ela fazia o quê? Ela trabalha sem asas. Trabalhava muito? Verdura, embalando verdura. Ela era trabalhadeira, hein? Ela trabalhou cinco anos na reciclagem. Em meio à alegria de receber a casa, Dona Marlino surpreende emocionada ao contar que acabou de perder mais um netinho de um ano e quatro meses. Esse coração aí tem que ser forte, né, Dona Marlino? Ser forte. Mas a senhora é forte, mulher? Um pouco. Neste momento, o trabalho dos voluntários ajuda a amenizar o sofrimento. De uma coisa, a gente sabe que realmente já era completo nessa casa, que era o amor, a simplicidade que realmente vai permanecer no lar deles. E a presença de Deus, assim, a gente consegue realmente perceber nessa simplicidade da Dona Marli, dos meninos, que isso permanece. Independente de mudança, da simplicidade, o amor é que fica. E isso é muito gratificante para a gente como profissional. O trabalho voluntário tem ganhado cada vez mais espaço em todo o país. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que no ano passado, mais de 7 milhões de pessoas ajudaram alguém. 840 mil a mais que em 2016. O motivo é nobre. Ver pessoas como a Dona Marli mais felizes. Vamos juntar eu e a senhora e bater palmas para esse povo tudo? Vamos! Eita, Dona Marli! Se a senhora pudesse dizer alguma coisa para essas pessoas aqui agora. E a senhora pode. Fale. Muito obrigada por o que vocês fizeram por mim. Meus netos.